E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, Playstation! Então pessoal, essa oferta de final de semana são dos exclusivos, hein? Os lançamentos, beleza? Da Playstation. Você pode economizar até 40% de desconto. Essa oferta dura até o dia 28 do 6. Bora lá? Ai, delícia! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, vamos para o primeiro exclusivo, é o Returnal. O valor de lançamento dele é R$ 349,00, né? Com a promoção e desconto de 29% vai sair por R$ 248,42, hein? Beleza? Vamos para o próximo. Spider-Man Mares Molares. Vamos lá, Spider-Man... Spider-Man, Spider-Man. Marvel, Spider-Man, Mares... Marilis. Então vamos lá, Marvel, Spider-Man, Mares Morales. Miles, né? Miles. Então vamos lá, Marvel, Spider-Man, 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 Miles Morales. Marilis. Aê! Caracas, velho. Esse exclusivo para o PS4, PS3. O valor de lançamento é R$ 249,50, com a promoção com 40% de desconto, hein? Muito bacana. Ele está saindo por R$ 149,70, hein? Show de bola. Olha quem está querendo esse Mares Morales. Mares Morales. Está um preço bacana. Bora para o próximo. E aí, mano, braço. Próximo, Damon Souls, né? Exclusivo, muito bacana, hein? O preço de lançamento está R$ 349,90. Com essa promoção de final de semana, você vai economizar 29%. Ele vai sair por R$ 248,42. Bora para o próximo. Que demais! Sackboy, um grande avent... Um grande. Sackboy, uma grande aventura. PS4, PS5, hein? Lançamento. O valor de lançamento é R$ 299,90. Com essa promoção, vamos ver aqui. Opa. Com essa promoção, você está economizando 33%. Ele vai estar saindo por R$ 200,93. Vamos para o próximo. Coleção Neo. PS4, PS5, hein? O valor de lançamento é R$ 349,90. Com essa promoção, você vai economizar 29%. Vai sair um valor de R$ 248,42. Bora para o último. É claro. Destruction All-Star Digital Deluxe. Porra! Preço de lançamento, R$ 199,50. Com a promoção, você vai economizar 25% de desconto, hein? Vai sair no valor de R$ 149,62. Aproveita que é só esse final de semana. E se você gostou do vídeo e da dica, dá um joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain. Fui. PlayStation. E aí, vai sair no final. E aí, vai sair no final. E aí, vai sair no final.